Senhor Demarvigário, eu sei que eu vou dar um assunto breve para o senhor. O senhor me fale sobre os cavaleiros das estepes do sul da Rússia, os coçacos. O senhor vai me desculpar, mas a pergunta é chula, é vazia. Aqui falar de coçacos, coçacos, quando eu estou diante do maior caçador macho, macho, maior caçador de coçacos que eu já vi na minha vida. Sabe quem é? Só falando desse jeito que eu sou caçador de coçacos, o pessoal pode até interpretar mal. Eu, quando menino, quando novo, eu corri atrás dos coçaquinhos, no tempo do colégio interno. Cosaquinho Cosaquinho E Cosaquinho, coisa nenhuma Eu estava em Baraguato Uma tarde ensolarada Foi invadida por Cossacos Se um Cossaco desse sobreviver ao calor de Baraguato Eu não deixo Mas eu vi Cossaco preto, Cossaco branco, Cossaco mulato Era uma Cossacada, filha da mãe, de todo tipo E aí, os Cossacos começaram a bater Batiam nos homens, olha Nos cearesezinhos em defesa Tava pra cá, tava ali Dava com o saco na cabeça de todo mundo Saqueou tudo Pegaram as próprias das mulheres Batiam as mulheres, violentaram as mulheres Aí, meu filho, aí não sobrou mais nada Aí dobrou em esquina Dobrou primeiro a cabeça, né? Pra ver o que era Pra ver o que era Pareceu Pareceu aquela cabecinha Vislubrou O que estava acontecendo E aí partiu Era aquele cearensezinho macho Zambeta Magrinho, mal alimentado Aquela cabecinha Saiu dando de pau em tudo quanto foi Cossaco Mas foi porrada Que Cossaco Que confusão Os Cossacos todos correram com medo Sobraram apenas Que eu vi Cinco Cossacos pendurados no posto Cinco Cossacos furados E um Cossacos furados no posto E um Cossaco amassado E tanto tapa que levou Não é verdade? É E aí Não, fica, tá bom Tá bom Olha a nota Ô senhor Ô senhor Ô senhor Eu vou dar um cinco Porque eu não gostei da cabecinha chegando primeiro na esquina Aquela parte da cabecinha Tinha que olhar pra ver É sim, tá certo Mas podia ser uma cabecinha menor Nota cinco A próxima vez o Cossaco pode te pegar Cossaco É soldado russo de cavalaria Que atua nas estepes